Bom dia, sejam bem-vindos à Ilha da Madeira. Encontramos-nos numa exploração vitícola na costa sul da Madeira, mas propriamente no concelho de Câmara de Lobos, numa zona com grande relevância na produção de uvas para vinho Madeira, onde predomina a nossa casta maioritária tinta negra. Daí que caracteriza-se por, nesta época da sincessência, em que tem uma tonalidade avermelhada nas suas folhas. Aproveitando assim este momento para vos presentear com uma pequena amostra da paisagem vitícola da Madeira. Num ano marcado pela pandemia do Covid-19, que faz história no mundo com uma crise económica que alterou significativamente o setor do vinho, que tem sido fortemente afetado e a Madeira, tal como todas as regiões vitícolas do país, não é exceção. Tendo em consideração que o vinho Madeira representa um grande peso a nível da economia regional, verificou-se que até o mês de outubro, nestes nove meses passados, de janeiro a 31 de outubro, verificou-se uma quebra de 18% em quantidade e 21% em valor. Unicamente no mercado interno, seja no mercado regional e nacional, essas quebras são da ordem dos 56%. O que por si só também demonstra uma maior vulnerabilidade desta região ultraperiférica face aos impactos negativos da crise do Covid-19, muito por força da sua dependência do turismo severamente afetado pela pandemia. Esta instabilidade criou a necessidade de adaptação, enfrentando os desafios e agarrando as oportunidades que também foram surgindo. O comportamento e a relação entre as pessoas precisam de mudar face às circunstâncias atuais, o que levou à impossibilidade da execução das ações promocionais presenciais dirigidas ao setor vínico, nas diversos mercados, com consequente quebras de vendas e potenciais contactos poderiam ter havido no sentido de potenciar, com certeza, a comercialização do vinho Madeira. O Instituto do Vinho Verdade e Artesanato de Madeira, no que concerne a promoção, considerou fundamental a aposta em novas formas de promoção e comunicação do vinho Madeira, de forma a contribuir para a recuperação e sustentabilidade futura do setor. Neste tempo de crise, em certeza generalizada, o online tornou-se o palco de ação. Foi fundamental reorganizar e incrementar a promoção do vinho Madeira através do marketing digital, que até então não era prioritária na nossa promoção do vinho Madeira. Para 2021, a imprevisibilidade e a incerteza é um facto, mas há que tomar atitudes e medidas para colocar a economia em movimento. O Instituto do Vinho Verdade e Artesanato irá apostar nos mercados que são fundamentais para a sua comercialização, considerando que o mercado da Europa diga-se o Reino Unido, a Alemanha, a França e, nos países terceiros, os Estados Unidos, o Japão, a Suíça, a Coreia e a China. Com certeza que iríamos continuar a desenvolver determinadas ações a nível do marketing digital, de forma a culmatar a impossibilidade da realização dos eventos presenciais. No entanto, a nossa estratégia é para que, em 2021, se aumente as ações, conjuntamente com a Vinho e Portugal, numa parceria cada vez mais forte, principalmente nas ações que esta entidade tem previstas nos mercados considerados prioritários para o vinho Madeira. Representamos um país mais forte e diversificado. Estou certa que, se todos formos disciplinados, conseguimos ultrapassar esta fase. Agradeço a atenção de todos dispensada. Termino com desejo de muita saúde a todos vós. Muito obrigada pela vossa atenção.